Já Alô, boa tarde, um abraço a todos os ouvintes Abraço pra equipe Campos Equipe Campos de vaquejada Botando um boi feito cão Você vai entrevistar quem? Como é o nome do senhor? Peraí, o repórter sou eu Eu pergunto, viu? Então deixa enrolar Estamos aqui fazendo uma reportagem com nosso amigo Conterrâneo de Patos Conterrâneo de quem? Diretamente do... Diretamente do... Diretamente do maior senhor do mundo Como é o nome do senhor? É Duvão Antônio Oliveira O nome dela é Duvão Antônio Oliveira O senhor é acostumado a dar entrevista Eu estava aí em poesia Diga uma poesia Diga uma poesia Vou dizer agora Você é um grande poesia E cantando com nós É por isso que eu ouvo o pânico É por isso que eu ouvo o pânico Atenção, o nosso público não deu a oportunidade Do nosso amigo aqui Recitar o poema dele Então vamos repetir Repete o poema E aí E aí E aí E aí E aí E aí o senhor é natural de Patos nasce em Santa Cruz e me quem é aqui é sabe fazer poesia também o Izizinho e seu irmão, vou cantar uma musiquinha aí pra você cantar uma musiquinha, musiquinha eu não sei se você vai achar, bom estou doidinho pra dormir na sua cama estou doidinho comigo, o senhor e seu leitinho estou doidinho foi um prazer, meu irmão, muito grande foi um prazer, meu irmão e obrigado, você Ele vai fazer um incrível. Vai, tá acabando a pira. Abraça aí, abraça aí, tá terminando a pira. Um abraço pra primazia, homenagem ao Minibox Campus, que nos patrocinou. Um abraço aí pra todo mundo que estão falando, rumo ao deal aqui no Minibox Campus. Um abraço aí pros nossos amigos. Um abraço pros poetas aqui. Tem aquele ligamento do poeta do Barça de Abertura. É o poeta! Um abraço pra primazia. Um abraço pra primazia aí. Voltaremos em breve.